Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. No vídeo de hoje, essas peles aqui, ó, que vocês estão vendo, já está frita, ó, tá na gordura, ó. A gente vai pururucar elas, pra você fazer tropeira ou o que você quiser. Como que vocês conhecem aí na sua terra? A gente conhece aqui de pururuca de mineiro, ou torresmo, ou pururuca de boteco, né, ou mais sequinho. Vocês dão o nome, é isso mesmo, né, a gente conhece mais como pipoca de mineiro, ou torresmo, ou pururuca de boteco, ou mais sequinho. O óleo já está no fogo, tá? Vou levar vocês pra lá pra vocês verem. Ó, o óleo já está no fogo, o óleo tem que estar bem quente, do jeito que você joga um palito de fósforo dentro dele, e ele acende. Eu não tenho palito de fósforo aqui, pra me jogar dentro do óleo, pra vocês verem. Ó, tá bem quente mesmo, aí eu vou jogar a pele lá, vou levantar mais o tripé aqui, pra vocês poderem ver. Se eu tivesse palito de fósforo, eu jogava palito de fósforo lá dentro da gordura, tá? Aí vocês iam ver que tá quente. Quando você joga o palito de fósforo lá dentro, ele acende o fogo, aí você pode tirar ele, que tá pronto pra pururucar. Aí eu vou aumentar aqui, vou ver a distância pra poder pururucar o nosso torresmo, tá? Bom, já tá, eu levantei aqui da melhor maneira que eu pude. Agora, gente, você pega o torresmo, tá com a mão limpa, aí você vai jogando lá dentro. Primeiro você dá a primeira fritada, né? Sempre tem a primeira fritada. Aí você deixa ele no óleo, né? Você vai deixar ele no óleo, aí depois você colocou ele no óleo, já tem uma semana e tal, você quer fazer alguma coisa e ele tá lá, ele não tá frito. Vai tá a pele dura. Você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Agora é, ó lá, ó. Escutando as barulhinhas, porque ela tá esticando e fritando direitinho. Entendeu? Esse processo aí, ela vai virando. Vocês estão percebendo que ela tá virando? Deixa eu virar o cabo da panela aqui pro meu lado. O fogo tá baixo. É desse jeitinho. Viu que ela virou, ó lá? Eu dei um zoom aqui pra vocês poderem ver. Ela vai cada vez mais abrindo. Ó. Deixa eu pegar a colher aqui. Ó. Pode fazer com qualquer pele de porco que vocês quiserem. Ó. Aqui ela fica mole, ó. Tá mole, tá vendo? Depois ela vai ficar durinha. Não é necessário que você mexa, não. Eu tô mexendo pra vocês poderem ver. Ela fica branquinha. Ó, o tamanho dessa aqui. Agora eu já vou tirar. Tá estourando ainda porque ainda tá provocando. Vou tirar. Aí eu vou tirar. Colocar aqui só. O cachorro tá latindo. É só eu começar a gravar. Ela começa a latir. Você... É... Vou pegar com a mão mesmo. Esse é porco caipira. A gente dá a primeira fritura. Depois a gente... Dá a segunda. E por aí vai. E você pode pegar esse óleo aqui. Quando ele esfriar. Né? Que é a gordura de porco. Colocar. Novamente. Dentro... De um baldinho. Ou dentro de um lábio. Porque eu tenho o próprio baldinho, tá? A gente fala leiteira. Ó, gente. Vocês estão vendo que tá pequena, né? É porque eu dei um zoom aqui. Eu não tô conseguindo tirar. Tá ficando bem grande. Aí, ó. Quando esfriar, eu coloco aqui dentro dessa leiteira. Tá vendo? Deixa eu puxar aqui. E coloca aqui. Olha o tamanho que tá ficando. Olha o tamanho. Viu? Por isso que eles falam... É... Pele de boteco. Pururuca. Eles vendem muito caro. Isso aqui. Isso aqui dá pra ganhar um dinheirinho, gente. Uma pelinha dessa aqui. Acho que é uns dois reais no boteco. Aperitivo, né? Que eles falam. Olha a vitela. Muito grande. Tu vê? Eu cheguei ela bem pertinho pra vocês verem. Olha. Grandona, né? Eu já posso ir tirando. Tirando. Tá grande que nós acabamos queimando. Ó. Essa aqui é a pururuca. Que a gente tá ali. A famosa pururuca de boteco. Brito. Na cozinha aí, ele conhece. Ricardo Brito. Conhece o que é a pururuca. Deixa aí pra ele fazer aí. Vou marcar ele aí. É uma cozinheira de mão cheia. A música ali do lado ali, também. Eu vou colocar o restinho aqui, ó. Porque eu tô meio ao contrário aqui da câmera. Ó, só um pequenininho, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo aqui. Olha lá. Tá crescendo, ó. Vai crescendo, tá vendo? Como que ela cresce. Aqui vocês podem vender. Fazer secolar no saquinho. Podem vender. Nas feiras. Nas portas de escola. Gente, isso aqui é uma sugestão, tá? Pra você ganhar um dinheirinho. Porque a coisa tá muito difícil. Olha o tamanho que essa aqui ficou. Pia, é abril. Vocês podem fazer até com banana também, tá? Ó. Olha o piquititinho. Olha o tamanho que tá. Super grande, ó. Cresce bem mesmo. Dependendo da pele, você pode vender por um real ou dois reais. Né? Porque nos botecos, que as pessoas compram muito. Eu vou tirar aqui. Bom, gente. Eu já tirei, ó. Do fogo. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Tô gravando aqui sozinha. Ó. Tá vendo? Ó. É por uruca. É por uruca. Não machuca seu dente, ó. Fica igual farinha. Pode fazer pra vender e ganhar um dinheirinho aí. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? E... Se gostou, né, gente? Compartilhe. Deixe seu like aí pra mim. Né? Ficou muito bonita mesmo. Ó. Lindona. Então, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amo vocês em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Tchau.